Terminais da bateria, você limpa com letra A, água e detergente, escovando bastante, enxaguando e secando. Letra B, óleo de linhaça, removendo a oxidação totalmente. Letra C, uma escova passando uma solução de bicarbonato de sódio, com uma estupa e depois protegendo os terminais com vaselina. E a letra D, ácido enxugando bem. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, uma escova passando uma solução de bicarbonato de sódio, com uma estupa e depois protegendo os terminais com vaselina. Questão 2, para aumentar a vida útil da embreagem, você deve, letra A, segurar o veículo com a embreagem, quando tiver que parar em uma subida. Letra B, dirigir sem apoiar o pé na embreagem. Letra C, apoiar o pé no pedal da embreagem, continuamente. Letra D, regular o cabo de todas as trocas de óleo. E letra E, engraxar o cabo mensalmente. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B, dirigir sem apoiar o pé na embreagem. Essa é a alternativa correta. Questão 3, após fortes chuvas, a parte inferior do seu veículo recebe muita água. A embreagem, ao ser acionada, apresenta um chiado. Letra C, seca bem a mola e o pedal da embreagem. Letra B, coloca graxa no pedal. Letra C, leva o veículo a uma oficina especializada para verificar o problema. Letra D, passa estupa embebida em álcool na mola da embreagem. E letra E, desconsidera o problema. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C. Letra C, marque a letra C, leva o veículo a uma oficina especializada para verificar o problema. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 4, o bom estado dos freios do seu veículo é fundamental para sua segurança. Para obter maior vida útil, você, letra A, troca o fluido de freio todos os meses. Letra B, dá freadas bruscas e longas. Letra C, acelera e freia constantemente. Letra D, mantém velocidade constante, freando suavemente. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D, mantém velocidade constante, freando suavemente. Questão 5, você ouve ao pisar no pedal de freio um ruído semelhante ao barulho de atrito entre metais. Você, letra A, providencia uma revisão das pastilhas e dos discos de freio. Letra B, freia com mais frequência para eliminar o ruído. Letra C, faz uma limpeza nas pastilhas com solução especial. E letra D, ignora o barulho, pois quando tiver tempo, leva o veículo para uma revisão geral. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra A, providencia uma revisão das pastilhas e dos discos de freio. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 6, quando ocorre o afundamento do pedal de freio, além da metade da distância entre a sua posição normal e o chão do veículo. Você deve verificar o nível de fluído de freio. Se o nível do reservatório estiver correto, você deve letra A, providencia uma revisão do sistema de freio por técnico especializado. Letra B, passar óleo ao redor do reservatório e das peças que compõem o sistema de freio. Letra C, desentupir o reservatório e colocar fluído. Letra D, se acostumar com a nova posição do pedal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, marca a letra A, providencia uma revisão do sistema de freio por técnico especializado. Vamos à próxima questão. Questão 7, no uso correto do frio de estacionamento de seu veículo, você deve letra A, puxar a alavanca forçando para ter maior segurança. Letra B, manter a regulagem do sistema elétrico. Letra C, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Letra D, colocar óleo para lubrificá-lo. E letra E, colocar um calço na roda sempre que estacioná-lo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Essa é a alternativa correta. Questão 8, quando necessitar de uma oficina para conserto de seu veículo, você deve letra A, procurar uma oficina que aceite o seu diagnóstico. Letra B, procurar a oficina mais próxima de sua residência. Letra C, levar a uma oficina onde a pessoa é simpático. Letra D, levar a uma oficina especializada e de sua confiança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, marca a letra D, levar a uma oficina especializada e de sua confiança. Essa é a alternativa correta. Questão 9, ao entregar seu veículo na oficina, você deve letra A, deixar a critério do mecânico o que deve ser feito. Letra B, deixar o veículo e ligar para dizer o que deseja. Letra C, falar pouco para não confundir o mecânico. Letra D, solicitar por escrito de forma clara os serviços a seres feitos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, solicitar por escrito de forma clara os serviços a serem feitos. Vamos à próxima questão. Questão 10, para que o cinto de segurança possa cumprir sua função sempre após ter sido substituído, há uma grande força de tração. Por exemplo, após um acidente, você deve letra A, substituí-lo. Letra B, lavá-lo. Letra C, prendê-lo com nós. Letra D, diminuir seu comprimento. E letra E, escová-los. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, substituí-lo. Essa é a alternativa correta. Questão 11. Os sinais de trânsito classificam-se em letra A, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Letra B, verticais, horizontais, luminosos, sonoros. Letra C, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Letra D, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos e sonoros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Aqui uma dica para vocês. Quando pegar uma questão que está se repetindo nas várias alternativas, está se repetindo as mesmas palavras. Geralmente a alternativa correta é a que estiver mais completa. Veja que aqui nesta questão está se repetindo várias vezes. Na letra A, luminosos, sonoros, agente de trânsito. A letra B, luminosos, sonoros, de novo. Aqui na letra C, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros. Veja que está se repetindo. Letra D, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros. Veja que está se repetindo. Então a alternativa correta sempre é a mais completa. Isso aqui é uma dica quando você estiver na dúvida de marcar uma alternativa. Escolha sempre a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 12. A sinalização de advertência. Alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas. Indicado na sua natureza. Indicando a sua natureza. A placa A30B. Aqui temos a placa. Adverte para. Letra A, ciclista na via. Letra B, passagem temporária de ciclistas. Letra C, trânsito de ciclista. Letra D, passagem sinalizada de ciclistas. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra D, marca a letra D, passagem sinalizada de ciclista. ciclista. Aqui uma dica. Vocês quando observar a placa de ciclista no caso aqui. Com esta sinalizaçãozinha aqui. Esses pontinhos pretos. Veja que tem uns pontinhos pretos aqui ó. Embaixo e tem sim. E o ciclista está passando no meio. Então, toda vez que você vê essa placa, lembre-se que é passagem sinalizada de ciclista. Vamos à próxima questão. Questão 13. As placas de identificação de rodovias e estradas pan-americanas têm características padronizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. As cores do fundo, da orla interna e da orla externa são respectivamente. Letra A, amarela, preta e branca. Letra B, branca, preta e branca. Letra C, laranja, branca e branca e preta. Letra D, azul, preta e branca. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Branca, preta e branca. Então, as cores de fundo é branca, da orla interna é preta e da orla externa é branca. Então, preta, branca, preta e branca. Lembre-se dessa sequência. Vamos à próxima questão. Questão 14. Ao transitar por uma rodovia, o condutor de um veículo automotor observa uma placa informando uma faixa adicional a 500 metros. Sobre a placa adicional, é correto afirmar que letra A é uma placa de informação complementar aos sinais de advertência. Letra B, sua cor deve ser diferente da placa de sinal de advertência. Letra C tem a forma padrão quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical. E a letra D não deve ser incorporada à placa principal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. É uma placa de informação complementar aos sinais de advertência. Esta é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 15. Aqui tem uma lacuna para preencher com uma das alternativas aqui. Tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação. Marque a opção que completa corretamente a lacuna. Letra A. Veja a questão e a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Placas de advertência. É quem completa aqui a lacuna. Vamos à próxima questão. Questão 16. A sinalização vertical de advertência em vias de circulação de veículos tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela. Em vias rurais, as placas suspensas devem ter altura livre mínima em metros de E, letra A, 4,60. Letra B, 6,20. Letra C, 6 metros. No caso aqui está em metros. E letra D, 5,50. No caso, 5 metros e 50 centímetros. Veja a alternativa. Veja a questão. A alternativa correta é a letra D. Letra D é a alternativa correta. 5 metros e 50 centímetros. Essa aqui. Vamos à próxima questão. Questão 17. A sinalização horizontal de vias na cor amarela é usada para Letra A, regulamentar, ultrapassagem e deslocamento lateral. Letra B, desmarcar ciclovias ou ciclofaixas. Letra C, simbolizar as áreas especiais de estacionamento para pessoas portadoras de necessidades especiais. E letra D, separar movimentos veiculares no mesmo sentido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, marque a letra A, regulamentar, ultrapassagem e deslocamento lateral. Essa é a alternativa correta da sinalização de cor na via amarela. Veja que tem aqui cor amarela. Vamos à próxima questão. Questão 18. Considerando o Código de Trânsito Brasileiro com relação à sinalização de trânsito, é correto afirmar? Letra A, as normas de circulação prevalecem sobre as ordens dos agentes de trânsito. Letra B, os sinais de trânsito classificam-se em sonoros, luminosos, longitudinais e transversais. Letra C, não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente. Letra D, a fixação da publicidade ao longo das vias independe da prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Veja, veja uma questão, a alternativa correta é a letra C, marque a letra C. Não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente. Veja, essa é a questão, essa é a alternativa correta da questão desútil. Veja, veja que é uma alternativa que muita gente pode não marcar, porque está falando correto, é correto afirmar, mas veja que aqui fala no final quando esta for insuficiente, olha, está vendo? Quando esta for insuficiente. Então, não serão aplicadas as sanções. Muita gente vai pensando, não serão aplicadas as sanções do Código de Trânsito Brasileiro, aí já pensa que essa alternativa está errada. Mas não, continue lendo que no final, veja que termina dizendo quando esta for insuficiente. Vamos à próxima questão. Questão 19. A legislação de trânsito determina que nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada. Sinalização. Letra A. Específica e adequada. Letra B. Precisa e adequada. Letra C. Específica e atualizada. Letra D. Precisa e proporcional. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Específica e adequada. Tenha cuidado aqui, porque tem essa letra B aqui. Precisa e adequada. Bem parecida, né? Com a letra A. Mas essa palavra precisa está errada. A correta mesmo quando falar específica e adequada. Vamos à próxima questão. Questão 20. A placa abaixo é muito comum nas vias brasileiras. Esta placa sinaliza uma região de... Veja aqui a placa. Letra A. Preservação ambiental. Letra B. Proteção permanente. Letra C. Patrimônio natural. E letra D. Patrimônio histórico. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Preservação ambiental. Esta questão é fácil, porque... Na placa aqui, já está dizendo. Área de preservação ambiental. Então, letra A. Preservação ambiental. Questão 21. Você dirige em uma via de pista dupla e, de repente, duas pessoas aparecem pela lateral, dianteira do ônibus, atravessando a rua na sua frente, fora da faixa de segurança. O semáforo está verde. Nesta situação, você... Letra A. Acelera para aproveitar o semáforo verde. Letra B. Freia o carro bruscamente e buzina para alertar os pedestres. Letra C. Ignora os pedestres e segue em frente. E a letra D. Redobra a atenção e dá prioridade aos pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Redobra a atenção e dá prioridade aos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 22. Você está conduzindo seu veículo e um pedestre surte inesperadamente, sem aguardar sua vez de atravessar a via. Qual a alternativa indica que o condutor tem decisão segura? Letra A. Bozina fortemente para alertar o pedestre. Letra B. Freia o veículo, sinalizando para o condutor que vem atrás, que vai diminuir a marcha do seu veículo. Letra C. Grita para avisar o pedestre. E letra D. Faz sinais de braço, alertando o pedestre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Freia o veículo, sinalizando para o condutor que vem atrás, que vai diminuir a marcha do seu veículo. Essa é a decisão segura. Vamos à próxima questão. Questão 23. Após uma forte chuva, você está trafegando por uma avenida e passa sobre uma poça d'água, molhando alguns pedestres na calçada. Essa atitude é considerada pelas autoridades como Letra A. Uma brincadeira de mau gosto. Letra B. Um grande desrespeito pelos pedestres. Letra C. Uma infração média, passível de multa. E letra D. Uma infração leve, sujeita somente a uma advertência verbal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Uma infração média, passível de multa. Veja aqui, falando que é uma infração média. Molhar pedestre. Cuidado quando estiver chovendo, não passar na poça de lama, na poça d'água e molhar pedestre. Pois pode levar a uma multa. É uma infração média e é passível de multa. Vamos à próxima questão. Questão 24. Em uma via sem passeio e acostamento, você avista pedestre caminhando pelo bordo da pista, vindo em sua direção. A sua atitude deve ser Letra A. Buzinar para os pedestres saírem da via. Letra B. Diminui o veículo. Perdão. Diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Letra C. Chamar um policial, pois o pedestre não pode caminhar pela pista. E a letra D. Oferecer carona aos pedestres para tirá-los do perigo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Sempre o pedestre tem prioridade. Então, o dever do condutor é diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 25. Quando o sinal está aberto para o seu veículo e um pedestre atravessa a sua frente, você, letra A, dá-lhe uma bronca, letra B, buzina para pressar o pedestre, letra C, desce do veículo e o auxilia a completar a travessia, letra D, aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Veja aqui, veja aqui, veja aqui, o sinal está aberto para o seu veículo. Para o seu veículo. Mas se aparecer um pedestre atravessando a sua via, a via na sua frente, você tem que aguardar que ele faça a travessia. Vamos à próxima questão. Questão 26. Após uma noite em claro, o condutor deve, letra A, deixar de dirigir no dia seguinte, letra B, tomar um café bem forte antes de dirigir, letra C, levar, perdão, levar alguém que converse bastante. Para mantê-lo desperto. Letra D, ouvir uma música bem movimentada no rádio do seu veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Deixar de dirigir no dia seguinte. Sempre que passar uma noite em claro. No caso, sem dormir. Aí o condutor deve deixar de dirigir no dia seguinte. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 27. O condutor acabou de ser demitido do seu emprego. Ele deve, letra A, acelerar para chegar logo em casa. Letra B, buzinar para sair logo do trânsito. Letra C, manter a velocidade reduzida mesmo na faixa esquerda da via. Letra D, manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito. Mesmo quando o condutor acabou de ser demitido do seu emprego. Vamos à próxima questão. Questão 28. Você está se sentindo pressionado pelo seu chefe para cumprir a tempo os compromissos do dia, sendo que o trânsito está parado. Nesta situação, você, letra A, trafega na faixa de ônibus, se esta estiver livre. Letra B, buzine-se sentimento para que os outros lhe dê passagem. Letra C, passa pelo acostamento para ganhar tempo. E a letra D, mantém-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Mantém-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Essa é a alternativa correta. que você, mesmo sendo pressionado, você está sendo sentido pressionado pelo seu chefe e o trânsito está parado. Mesmo assim, você tem que se manter atento e tranquilo. Veja a próxima questão. Questão 29. É final de ano. Você está estressado e o trânsito é intenso. Nessa situação, você, letra A, descarrega sua irritação gritando bastante. Letra B, utiliza os faróis para que o caminho fique mais livre. Letra C, mantém apenas a primeira e segunda marcha, sem se preocupar com os demais veículos. Letra D, evita dirigir sob estresse. Letra D, evita dirigir sob estresse. Se você está estressado e o trânsito estiver intenso, você tem que evitar dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 30. É madrugada, fim de festa, na casa de um amigo. Além do sono, você sente que bebeu além da conta, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação, você, letra A, toma um banho, fria e sai dirigindo. Letra B, permanece no local até se recuperar. Letra C, toma um medicamento estimulante e sai em seguida. Letra D, lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Lija, vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, marca a letra B. Permanece no local até se recuperar. Veja aqui, é a alternativa correta. Se você sente que bebeu além da conta. Questão de número 1. Sobre a lei 14.071 de 2020, que é a nova lei, no artigo 10, no parágrafo 5º, compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União. Atuar como letra A, secretário executivo do DETRAN. Letra B, secretário executivo do CONTRAN. Letra C, secretário executivo do DETRAN. Letra D, secretário normativo do CONTRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, marque a letra B. Secretário executivo do CONTRAN. Essa é a alternativa correta. Esse é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito. Veja aqui, a palavra já está falando aqui, executivo. Questão 2. O novo Código de Trânsito separa a pontuação da carteira de habilitação de acordo com a gravidade de cada infração que o motorista cometer no período de 12 meses. Letra A, limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Letra B, limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. Letra C, limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssima. E letra D, todas acima estão corretas. Vejam a questão, vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra D, todas acima estão corretas. Significa que todas as alternativas acima estão corretas. Então, a alternativa A, limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Na letra B, limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. E a letra C, limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas. Vamos à próxima questão. Questão 3. Para motoristas profissionais, o limite será de... Letra A, 40 pontos, independente do tipo de infração que venha a cometer. Letra B, no entanto, sempre que atingir 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses. Letra C, as alternativas A e B estão corretas. Letra D, as alternativas A e B estão incorretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, marque a letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, está correto. Para motoristas profissionais, o limite será de 40 pontos, independente do tipo de infrações que venha a cometer. No entanto, sempre que atingir 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses. Então, essas duas aqui estão corretas. Então, marca a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 4. A letra D, apenas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, apenas a alternativa A e B estão corretas. Cuidado aqui na palavra apenas. Aqui é uma pegadinha. Mas, está correta. A letra A. Infrações leves e médias serão sujeitas à advertência, ao invés de multa. Já com a nova lei. E a letra B, apenas para motoristas sem reincidências semelhantes, que significa que é infrações semelhantes, nos últimos 12 meses. Vamos à próxima questão. Questão 5. O novo Código de Trânsito Brasileiro aumentou de 5 para 10 anos o tempo de validade da CNH para condutores com a Té. Letra A. 50 anos de idade. Letra B. Mantendo a renovação a cada 5 anos para motorista entre 50 e 70 anos. Letra C. E a cada 3 anos para os que estiverem acima dos 70 anos. Letra D. As alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. As alternativas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 6. A nova lei também cria o registro nacional positivo de condutores. com o objetivo de... Letra A. Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 12 meses. Letra B. A. Letra B. Cadastrar os motoristas que cometeram infrações de trânsito. Letra C. Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 6 meses. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a letra D. E a letra correta, a alternativa correta, é a letra A. Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 12 meses. Essa letra A aqui está errada aqui. Aqui é a alternativa B. Então, a alternativa correta é a letra A. Esse é o objetivo da lei, dessa nova lei. É criar um registro nacional positivo de condutores. Vamos à próxima questão. Questão 7. Uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar Letra A. O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Que estiverem neles. Letra B. O registro negativo para não dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Letra C. O novo código para beneficiar os infratores. Poderão usar o novo código para beneficiar os infratores. E letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Então, é uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Vamos à próxima questão. Questão 8. Letra B. E os que transportam cargas perigosas. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Motoristas profissionais da categoria C. D. E. 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 Também está contendo aqui na questão. Que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Essa é a alternativa correta. Leiam bem essa questão para gravar, para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 9. Pelo novo Código de Trânsito, que é o CTB, os faróis. Letra A. Precisarão estar acesos durante o dia. Letra B. Apenas em rodovias de pistas simples. Letra C. Precisarão estar acesos durante o dia apenas em rodovias de pistas simples. Letra D. Todas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Precisarão estar acesos durante o dia apenas em rodovias de pistas simples. Cuidado aqui. A palavra apenas, mas é a resposta correta. Ele vai, os faróis, sendo em pistas simples, vai ser preciso usar o farol durante o dia, pelo novo Código de Trânsito. Essa é uma alteração que está prevista. Vamos à próxima questão. Questão 10. A idade mínima para andar nas garupas das motos passará de? Letra A. 7 para 10 anos. Letra B. 5 para 10 anos. Letra C. 5 para 12 anos. Letra D. 10 para 12 anos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. 7 para 12 anos. Antes era 7 anos. Agora, com a nova lei, a idade mínima vai ser de 10 anos. Isso para andar nas garupas das motos. Veja que está falando sobre motos. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 11. Ao examinar os faróis, devemos avaliar o... Letra A. Letra A. Carburador. Letra B. Alinhamento e regulagem. Letra C. Sistema de direção. Letra D. Sistema elétrico. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Sistema elétrico. Questão 12. O componente do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica do sistema é... Letra A. O carburador. Letra B. A bomba de gasolina. Letra C. A injeção eletrônica. Letra D. A bobina. E a alternativa correta é a letra D. A bobina. É o componente do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica. Vamos à próxima questão. Questão 13. A peça que fecha a parte inferior do motor e serve como reservatório e coletor de óleo lubrificante, chama-se letra A, cárter, letra B, tampão, letra C, tanque de combustível, letra D, pistão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, cárter. Questão 14. Transportar irregularmente crianças constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, gravíssima. Aqui eu vou passar uma dica. Sempre que, numa questão, falar sobre transportar, no caso aqui em regulamento de crianças, constitui infração, sempre que falar em infração, vocês observam se pode causar um acidente de trânsito. Neste caso aqui, transportar irregularmente crianças pode causar um acidente de trânsito. Pode causar até uma morte de uma criança ou de várias crianças. Então, falou em infração e pode causar um acidente, pode marcar a gravíssima. Sem medo de errar. Letra B. Estamos na próxima questão. Questão 15. Utilizar veículo em via pública para demonstração de perícia constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra B, gravíssima. Veja de novo que pode causar um acidente de trânsito. Utilizar o veículo em via pública para demonstração de perícia constitui infração gravíssima. Por quê? Porque pode causar um acidente. Toda infração que pode causar um acidente pode marcar a gravíssima 100% de acerto. Vamos à próxima questão. Questão 16. Questão 16. Buzinar em desacordo com o regulamento constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, leve. Sempre que apareceu uma questão, aqui é uma dica. Estou falando em buzina. Nesta questão, buzinar em desacordo. Falou em buzinar, em buzina. Falou também em faróis. Também pode marcar a leve. Pode marcar a leve sem medo de errar. Vamos à próxima questão. Questão 17. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo, nas curvas e aclives, sem visibilidade suficiente, será punido com... Letra A, retenção do veículo e multa. Letra B, apreensão do veículo e multa. Letra C, recolhimento do veículo ao depósito do DETRAN. E letra D, multa cinco vezes. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Multa cinco vezes. E essa também é uma infração gravíssima. Veja que pode acontecer um acidente. Ultrapassar pela contramão, nas curvas e aclives, sem visibilidade suficiente. Letra D, multa cinco vezes. Vamos à próxima questão. Questão desútil. Quando o condutor ultrapassar pela contramão, outro veículo no escrutamento terá como penalidade. Questão desútil. A distância de reação é definida como? Letra A, o reflexo do momento que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no freio. Letra B, aquela que permita ao condutor uma manobra de emergência. Letra C, soma da distância de segmento com a distância de frenagem. E letra D, soma da distância de parada com a distância de frenagem. Veja uma questão. Alternativa correta é a letra. Letra A, distância de reação. É definida como o reflexo do momento que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no freio. Questão 19, é proibido a todo condutor de veículo. Letra A, parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B, dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Letra C, aproximar o veículo do meio frio para embarque e desembarque de passageiros. Letra D, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra D, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Questão 20, o condutor que deixar de manter a distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente, está cometendo. Letra A, uma falta leve, que deve ser relevada se não provocar acidente. Letra B, uma infração de trânsito que será punida com retenção do veículo. Letra C, falta de educação e cortesia. Letra D, uma infração de trânsito grave, que será punida com multa. Letra D, uma infração de trânsito grave, que será punida com multa. Questão 21, diante da placa, aqui temos a placa. A 33B, você entende que adiante poderá encontrar. Letra A, crianças brincando. Letra B, uma passarela. Letra C, pedestres atravessando a via. Letra D, escolares atravessando a via em faixa própria. Letra D, vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, escolares atravessando a via em faixa própria. Vamos à próxima questão. Questão 22, diante da placa, temos a placa A30. Você entende que, nesta área, letra A, existe campeonato de ciclismo. Letra B, só trafegam ciclistas. Letra C, pode encontrar ciclistas na via. Letra D, pode encontrar crianças brincando. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. E, pode encontrar ciclistas na via. Vamos à próxima questão. Questão 23, diante da placa, aqui temos a placa A31. Você entende que, nesta área, letra A, as máquinas agrícolas circulam em mão dupla. Letra B, as máquinas agrícolas estão na pista da direita. Letra C, pode encontrar bifurcações na pista onde estão as máquinas agrícolas. Letra D, pode encontrar máquinas agrícolas na pista. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Pode encontrar máquinas agrícolas na pista. Próxima questão. Questão 24, diante da placa, que temos a placa A34. Você entende que, nesta área, letra A, existe uma praça com babás e crianças. Letra B, existem obras proibindo a circulação de crianças. Letra C, poderá encontrar crianças brincando. Letra D, crianças são proibidas de circular. Letra E, existe um campo de futebol. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Marque letra C. Poderá encontrar crianças brincando. Próxima questão. Questão 25, diante da placa, aqui temos a placa. A42C. Você entende que, adiante. Letra A, há obras na pista. Letra B, existe um canteiro central que passa a dividir os fluxos de tráfego no mesmo sentido. Letra C, os fluxos opostos de tráfego deixam de ser separados por um canteiro central. Letra D, vai encontrar mão dupla. Letra E, termina mão dupla da pista. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Existe um canteiro central que passa a dividir os fluxos de tráfego no mesmo sentido. Veja que, aqui tem o canteiro. E os fluxos vão ser divididos, tanto para a esquerda, como para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 26, diante da placa, aqui temos a placa R17. Você entende que só pode circular veículos com... Letra A, comprimento até o limite indicado na placa. Letra B, largura até o limite indicado na placa. Letra C, altura até o limite indicado na placa. Letra D, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra E, carga até o limite indicado na placa. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra D. Letra D, peso por eixo até o limite indicado na placa. Veja que, na placa, mostra o eixo. É a única alternativa que mostra aqui e fala em eixo. Aqui, peso por eixo. As outras não falam em eixo. E aqui fala 2 toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 27, diante da placa, aqui temos a placa R23. Você entende que deve, letra A, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B, circular somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Letra C, manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. E letra D, estacionar próximo ao meio fio. Letra C, manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. Cuidado aqui, nesta questão, não marcar a letra B. Aqui, aqui é uma pegadinha, que diz circular somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Veja que está do lado direito, mas não é esta alternativa. Cuidado, aqui é uma pegadinha. A correta é manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. Vamos à próxima questão. Questão 28, diante da placa, que temos a placa, R24A. Você entende que deve, letra A, circular na via somente no sentido indicado. Letra B, manter-se na faixa da direita e deixar livre a faixa da esquerda. Letra C, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D, manter-se, manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. E a letra E, seguir em frente. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A, marque a letra A, circular na via somente no sentido indicado. Veja que tem que circular somente nesse sentido aqui. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 29, diante da placa, aqui temos a placa, R24B. Você entende que, letra A, só é permitido que você siga em frente. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vir à direita. Letra C, é permitido o tráfico nos dois sentidos. Letra D, existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, pelo lado da via que a seta indica. E a letra E, há uma depressão adiante na via. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D, marca a letra D, existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, pelo lado da via que a seta indica. Vamos à próxima questão. Questão 30, diante da placa, que temos a placa, R25A. Você entende que, letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra C, existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, para o lado que a seta indica. Letra D, só é permitido que você siga em frente. E letra E, é obrigatório o retorno. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. Veja que a placa está mandando você virar à esquerda. E aqui, é obrigatório porque não tem a faixa de proibição. Então, a alternativa correta é a letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. E aí, é obrigatório. E aí, é obrigatório.